A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado um abraço Bacchita de meu coração, comigo vai ser feliz Bacchita de meu coração, comigo vai ser feliz Eu te quero, eu me quero, eu te adoro com o passeio Eu te llevo, eu te llevo dentro de meu coração Eu te quero, eu te adoro, eu sou da brusa Eu te quero, eu te llevo dentro de meu coração Eu te amo, eu te amo, eu te amo dentro de meu coração Eu te amo, eu te amo